E eu lembro muito bem que do primeiro dia, cara, no primeiro dia quando acabou o dia porra, a gente já tinha feito um milhão de coisas e tava acabando só o primeiro dia eu lembro que o meu comandante de pelotão de Matibel, meio gordinho assim ele zoava pra caramba aí ele falou, é alunos parabéns, vocês acabaram de completar o primeiro dia da primeira semana, do primeiro mês do primeiro ano da formação de vocês, faltando apenas tudo aí tu olhava assim porque se você for parar pra pensar no que falta o cara se desespera, né mano? se desespera, se desespera principalmente quando ele já pegou no tranco ele já tá ali, pô, dois meses por exemplo dois meses, e aí o cara pega e manda uma dança, né, tu fica desesperado fica desesperado, né mas é maneiro é maneiro, é uma experiência muito interessante, né, eu falei pro pro Marcos antes dele ir pra Espressex e falo, cara a experiência de você passar pela formação militar é algo muito único é algo que não tem como você replicar em outras experiências, entendeu? não somente em termos do que você aprende como, enfim, as coisas militares mas das experiências pessoais, né do contato com pessoas você aprende a lidar com diferentes tipos de pessoas você aprende a se comportar no meio de muitas pessoas, né e eu não sei se tu lembra, cara a galera que pegava depois Cabo Didi então o moleque todo retraído o Cabo Didi se achava a autoridade máxima do universo não, aí chegava o cara assim todo retraído, né, com aquela personalidade mais tímido, né mais tímido e aí o cara era posto na frente da companhia toda entendeu? pra falar, pra dar comandos então o moleque novinho ali todo retraído dando comando pra 140 caras é verdade então essas experiências aí, velho elas só existem aqui só existem aqui é muito legal é legal pra caramba e aí